E hoje eu vou te renovar Eu sou contigo, sou o teu Deus Se prepare para o que eu vou fazer Pego nas tuas mãos só pra te ajudar Tua casa é minha e o diabo não vai tocar A luta que tu tá vivendo, tu vai vencer Os teus são meus, você vai ver Vocês têm se perguntado, Deus, aonde eu errei? Porque não foi esse exemplo que eu dei Ele não tarda, não falha, não perde uma cara Você é um povo, você é um povo Você é um povo, você é um povo Você é um povo, você tem se perguntado, Deus é um povo Ninguém pode fechar o que Deus te deu O que Deus te deu é só seu A porta pode arrepender dificuldade Mas eu vejo um ser em PJ que Deus tá restaurando Ele mandou dizer, eu te dei sabedoria Pra administrar o que eu te dei Se preparem, porque por esses dias Deus vai fazer um milagre Regule a faca A inveja que ele ia arrancar A inveja foi pior que a pandemia A inveja foi pior que a pandemia Mas se ele não tivesse essa guerreira do lado Porque muitas vezes ela falou Não, amor, vamos tentar mais uma vez Não, amor, vamos confiar E ela ia pro particular Fazia voto que nem ele sabe Aí acabei de revelar Desculpa Ela fazia voto em silêncio E Deus disse, eu tô respondendo um voto De cento e vinte reais O que ela disse, Senhor Foi através de luta que isso aqui começou Foi através de prova, Senhor Acalma o coração dele Meu Deus Não é mentira, não é? Não, não é? Não quer bater papil Só muito sério, não é? Nunca conversou comigo É a primeira vez em contato com você É a primeira vez Nunca bateu papo comigo Quando a minha equipe chegou Te perguntou alguma coisa Perguntou teu nome Perguntou seu trabalho De forma aí De forma aí Diga até a senhora Nunca conversou Como é que eu tô falando essas coisas aqui? Que coisa Olha 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 Fala pra isso, Senhor Deus está falando Deus está falando Pra aumentar a sua fé Pra aumentar a sua fé Não é minha Não é minha Não é minha Eu falei contigo Eu falei contigo Que Deus ia falar Que Deus ia falar Que Deus ia te mostrar Que Deus ia te mostrar Quando Deus quer nos levar O nível maior Ele simplesmente Eleva a nossa fé Deus falou Para mim Fala pra ele Que eu permiti Muitas coisas Mas eu tô mostrando pra ele Que tem coisa Que não é intelecto Nem intelecto Você fala Meu Deus Eu não sei qual caminho Percorrer Deus falou Seu caminho Você tem que correr Para a fé Só isso Porque tem dia Que você No seu racional No seu intelecto Na sua inteligência Precisou tudo Da fé dela Porque você é obra E ela é fé E a fé é senhora É morte Então você é aquele Que faz a estratégia Que monta a estratégia Que monta o negócio Que calcula Que faz Você é filho E ela tinha que acordar Fez muito forte Que você não sabia Só pôr uma boa causa Pôr uma boa causa Deus é muito na tua vida Deus Muito, muito, muito Muito na tua vida Sabe o que Deus falou Deus falou Muito forte Fala pra ele Anotar E falar Deus Eu quero ter tantos funcionários Glória a Deus Glória a Deus Olha o que eu estou falando Eu nem as possibilidades Para o que eu estou fazendo Só que a partir de hoje Quem vai fazer voto No altar É você Glória a Deus Glória a Deus Vai lá Faz lá Não Você vai fazer Glória Mas acorde aqui Deus falou comigo Fala pra ela Cessa de voto Para Fazer voto Fala que coisa louca Não acredito tanto no sacrifício Mas Deus louca Ela fala pra ela Agora é só colher Ela quer apoiar Ela põe de novo Agora quem tem que usar fé Ele Você que me fala Eu vou fazer voto Tirar Meu E vou fazer Você vai ver Porque Deus quer que você caminhe Pode ter que até ser Jesus Obrigado Deus quer que você caminhe Deus quer que você caminhe Deus quer que você caminhe Você vai se chamar Pelo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não é mentira Fala o garçom Até eu vou ser um pastor Mas não vai ser tão avançada Sem você Eu vou ficar só No trânsito Torceliando É você que vai ser o negócio Por que você está chorando Porque eu já sinto isso É mentira O que eu estou falando aqui Eu estou brincando Com a fé em vocês Não É Deus que está falando É Deus Aleluia Aleluia Quanto tempo Quanto tempo você anda comigo Dez horas Se você já viu Eu vou fazer isso aqui O que eu vou fazer Você pode falar Já fez Nunca fez Deus hoje Fala para mim Para fazer um voto Que nunca fez Nunca Se Deus Vamos te honrar Em sete dias No Instagram Deus vai ser Oficial Você pode mandar No Instagram E falar Esse pastor mentiroso Você pode colocar uma foto E falar Esse pastor mentiroso Deus disse Que vai fazer um voto Nesse altar Hoje Como você nunca fez Em toda a história Da tua vida Esse voto Vai ser a virada de chato Já viu eu fazer isso aqui Nunca fiz isso Nunca fiz isso Você fala Irmão Quem quer fazer o voto Que Deus está mandando Eu nunca direcionei Ninguém ao voto Nunca fiz Pastor qual o valor Eu não sei Não sei qual é o valor Mas Deus disse De hoje Há sete dias Algo vai se abrir Na tua vida De uma coisa De uma forma Tão assustadora Você não vai correr A praia do fornecedor Você não vai correr Atrás De gente Para fechar nada É pessoas Que vão começar A te procurar Começar a te procurar Começar a te procurar Começar a te procurar E você vai falar Meu Deus O que eu faço Mas tem tanto pedido Tanto pedido Tanto pedido Que eu estou assustando O que está acontecendo Deus diz Eu vou te prosperar Mais do que teu pai Também Eu vou te prosperar Muito mais do teu pai Muito mais do que teu avô Porque um dos maiores exemplos Foi o avô E Deus está dizendo Eu vou te prosperar Muito mais do que teu avô E diz O sacrifício Vai brindar Alguém lá dentro Da tua casa Que ela tem clamado Jesus tem por dizer Amém